É porque, como eu falei, não tenho como dar conta dessa tecnologia toda. Então, não absorveu tudo pra mim, é melhor soltar. Alguém vai pegar ela e melhorar ela. Alô, Fungá. Oi. Tudo bom? Olá, olá. Especial hoje na tua casa. Como é que foi instalar, por exemplo, uma antena aqui? Caraca, do Fungá. É coisa maluca. Foi seis homens pra instalar as antenas. Um ali em cima, o outro aqui apoiando pra uma ferramenta. É bom aí? Vira mais um pouquinho, mais um pouquinho. É a pioneira, né? Que foi a primeira. Tô aprendendo ainda. Como é que tá aí? Tá dez? Tá com quinze? Tá com vinte? Sessenta? Aí, pá! Grava tudo. Instalar uma antena de wireless é tipo bater uma laje, né? Uma laje, depois da laje vem o almoço. Depois da antena instalada, é botar no YouTube e abrir um vídeo, nossa. E aí, Koi? Dá a tua palavra aí. É hoje o teu dia, né? Você com a antena, com a internet, você não se sente mais tão isolado, entendeu? Você tá mais próximo de qualquer pessoa, de qualquer lado do mundo. Às vezes eu sento lá um bando de molecada assim de 13, 14 anos e eu tento passar pra essa galera. Não é só MSN, não é só Orkut. Nós, da comunidade, podemos também tá por dentro da tecnologia, conseguir trabalhos, fazer faculdade via internet. E outra coisa, é informação. Se você tem informação, você é igual a qualquer pessoa. Passeiro sano, vamos botar essa varada lá pra ferver. Vamos entrar na sala aí. Essa aqui é Planet House. Essa é Planet House. Metade calabresa, metade portuguesa, tem cebola. Gente, aqui na favela de Antares, na Zona Oeste, Santa Cruz, no Rio, entre todos os serviços maravilhosos que o Dando presta, informatizando essa comunidade, essa eu achei demais. Sabe como é que geral pede pizza aqui? No MSN. Pegou pizza, hein galera? Qual o seu pedido? Pedi metade portuguesa, metade calabresa, massa fina. Vamos ver se deu certo, hein? Tcharam! Metade calabresa, metade portuguesa, massa mais ou menos fina. E ele tá doido pra comer ovo ali. Ele tá olhando. O que você acha que é importante uma lan house pra comunidade? Bom, tem gente que utiliza pra jogos, pra fazer outro tipo de coisa, mas, a grande maioria hoje tá se interessando por coisas mais produtivas. Aqui que rola a alfabetização digital. É aqui? É aqui. Você, por exemplo, aprendeu com o Dando alguma coisa em termos de computador? Eu comecei a estreitar a minha vida digital com ele. Estreitar? Essa eu gostei. Eu comecei a estreitar a minha vida digital com ele. Eu descobri com ele que através da internet, que é o caso que eu estou fazendo aqui, eu consigo aprimorar as minhas técnicas como músico. Eu sou baterista e procuro tá vendo vídeos e outras coisas mais. Como é que você chama? O Wallace. O Wallace. O que é isso, Wallace? É uma aula de balé? Essas meninas... Não, mas eu sou professor de balé. Você é professor de balé, as meninas... Ah, eu vou participar de uma conferência. A gente já faz uma conferência com ela. Nunca achei que o Wallace estava numa conferência com vários professores de balé, de vários lugares. Essa realmente foi sorpresa. O teu sonho é transformar essa favela numa imensa, não é? Uma imensa, não é? Uma banda larga pra todo mundo. Todo mundo. Eu pesquisei que uma torre central aqui dentro de trás, o material do custo vai ser menor. E acabar gerando emprego também. Que tem um outro cara pra fazer o servicinho, pra concentrar o computador, ganhar um dinheirinho pra todo mundo navegar e ficar show de bola. E tá dependendo do que você botar essa torre? Tá dependendo do link, né? O link não é uma empresa privada, que eu já enviei e-mail pra todo mundo. Mas a torre tá pronta. Não é pior a torre, né? É um tubo de uma colhegada com seis metros. Eu boto ela no meu banheiro. Sai em cima do meu banheiro. Ninguém se interessou. Tá muito alto o preço. A gente vai ter que desenrolar isso aí de qualquer jeito. A gente vai ter que ser, vai ter que ser. Eu acredito que o Antares escreveu uma nova história de Antares, né? Eu nunca pensei que poderia pegar um livro já escrito e apagar ele e escrever a nova história. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.